Oi gente, tudo bem? Mal vira o mês e a gente já fica doida pra saber o que vai vir na próxima Glambox, né? E aqui estou eu com a minha edição de agosto, a Glambox Winter, essa caixa é lindinha aqui, olha que coisa fofa. A Glambox Winter é uma Glambox de inverno, né? Então ela promete vir com alguns produtinhos assim de cuidados com a pele no inverno, né? E coincidentemente ela chegou no meio aí dessa temporada de frio, né? Então combinou bem, né? Bom, antes de mostrar os produtinhos eu queria lembrar vocês que eu tenho um cupom pra quem quiser fazer assinatura da Glambox com desconto. É só usar o cupom DAIENE ou clicar no linkzinho que vai estar aqui no box de descrição do vídeo aqui embaixo. Se você fizer assinatura mensal usando o meu cupom DAIENE você ganha 20 reais de desconto. Pra assinatura semestral você ganha 60 reais de desconto e na assinatura anual que tem o maior desconto você ganha 80 reais de desconto mais um brinde que vai estar vigente ali no momento da assinatura. Essa semana que eu estou gravando o vídeo, o brinde da semana é uma paleta da Ruby Rose com sombras e iluminadores muito lindinho. Então quem assinar essa semana do dia 3, do dia 4 de agosto vai receber essa paleta. Então essa é a caixinha que eu recebi, olha só. E o primeiro item que eu amei receber é esse hidratante, o Nivea Facial Creme Nutritivo, né? Que é um hidratante facial da Nivea de uma linha nova, né? Que chegou não tem muito tempo aí no mercado. Esse hidratante aqui ele hidrata por 24 horas e prepara a pele pra maquiagem ter rápida absorção. Com manteiga de carité na fórmula. Eu ainda não testei isso aqui, tá? Eu tenho até uma resenha aqui no canal sobre um outro hidratante da Nivea, o Nivea Soft, só que ele não se deu muito bem assim como a pele, né? Me deu um pouquinho de espinhas. Então eu tô doida pra testar isso aqui, né? Que é um hidratante bom pra você usar durante o dia antes da maquiagem. E eu vi aí, ó, que na internet ele tá custando mais ou menos R$24,90 essa embalagem de 100 gramas. E eu recebi também esse pacote de lenços demaquilantes da Simple, né? Que é uma marca muito conhecida lá fora. Eles são lenços demaquilantes que retiram, inclusive, maquiagem à prova d'água. E eu amo usar essa marca, gente, porque é um dos melhores lenços que eu já usei pra tirar a maquiagem. Ele tira tudo, deixa a pele bem limpinha e não arde os olhos. Então eu gosto muito de usar. Fiquei muito feliz que veio nessa caixinha. Algumas de vocês já devem ter recebido na caixinha de Exército da Beleza, né? Principalmente quem tá recebendo mais pro final do mês ou agora em agosto. Vocês devem receber algum desses, possivelmente, algum desses produtinhos que vieram pra mim nessa edição de agosto. Mas esses lenços aqui da Simple, eu vi que na internet eles custam em torno de R$20 a R$25. Eu encontrei por R$24,90 no site. Então, ó, eu amo. Gostei muito de receber. Então testem que eu acho que vocês vão gostar também. E eu recebi também esse condicionador da Bad Red by Tid. Que é uma marca importada. É uma marca maravilhosa de produtos pra cabelo. Eu recebi o condicionador dessa linha, né? Resurrection. Que é uma linha de reconstrução, né? Principalmente pra cabelos com química e cabelos danificados. E essa linha é bem legal porque ela age naquelas áreas porosas do fio, né? Que precisam de reconstrução. E eu já vi várias resenhas, né? Falando que esse produto é muito bom. Essa é a embalagem de 200ml. Eu gostei de receber o condicionador porque a gente consegue ver melhor do que o shampoo, né? Porque o condicionador geralmente deixa o cabelo bem macio, finaliza o cabelo. E eu vi que na internet ele tá custando, assim, em torno de R$75,90. Não é um produto barato. Porém, porém, ele está com uma validade um pouquinho curtinha, tá? Esse condicionador ele tá com validade em novembro. Pra novembro desse ano. Mas dá tempo de você usar, né? Porque não é muita coisa aqui 200ml. Então dá tempo de usar até novembro. E um dos produtos que eu mais amei receber, além desses que eu mostrei que eu também amei, foram essas lágrimas de unicórnio multifuncional. Que é uma lágrima de unicórnio bem diferente de outras que a gente costuma ver por aí. Essa aqui ela é feita somente com óleos vegetais. Então ela tem ação antioxidante, né? Ela tem beta-caroteno, vitamina B, C e D, provitamina A e K, carotenodes e ácido málico na composição. Basicamente, todas essas vitaminas que estão presentes na composição, elas são oriundas de cinco óleos vegetais que compõem esse produto. Que é o óleo de prímulo, óleo de algodão, óleo de cártamo, óleo de avelã e óleo de cenoura. E é bem legal porque esse produto pode ser utilizado como primer, hidratante, embelezador ou óleo iluminador. Então isso significa que, além desses óleos hidratarem também a pele, você também pode usar ele no cabelo. Então por isso que é um produto multifuncional. Como ele é feito somente de óleos vegetais, você pode passar no rosto. Pode passar, na verdade, em qualquer área que você queira uma leve hidratação na pele, né? Ou no cabelo pra dar aquele brilhozinho e ajudar ali a nutrir os fios. E essa embalagem aqui de 30ml dessa lágrima de unicórnio, ela tá à venda no site da marca, né? Que é a Fina Cosméticos por R$24,90. Então, bem legal. Eu amei esse produto, gente. Foi um dos melhores aqui que veio na caixinha. Porque eu gosto muito de receber produtos, assim. Principalmente quando é uma... Tem uma composição mais natural, né? É multifuncional que você pode usar, assim. E pra várias coisas, né? Então gostei muito de receber. E eu recebi também dois esmaltes da Essence. Esses esmaltes aqui, meio com glitter, meio holográfico. A Essence, pra quem não conhece, é uma marca alemã, tá? Que ela chegou não tem muito tempo no Brasil. Esses dois esmaltes aqui, eles não são tão baratinhos, tá? Cada um custa em torno aí de R$11,90. Então esses dois esmaltes aqui somam R$23,80. E eu recebi um na cor Space Glam e outro na cor Beam Me Up. Então esse aqui, principalmente esse aqui, ó. Eu vi que ele é bem holográfico. Mas eu vou mostrar pra vocês de pertinho. É uma cor muito bonita. E esse aqui já é um rosinha, mas com glitter. Acho que ele não é holográfico, mas tem uns brilhinhos. Deixa a unha meio metalizada, gente. Esses esmaltes são lindos, né? E eles são dessa linha aqui, Out of Space Stories. Então, esmaltes da Essence. E eu recebi também esse potinho aqui de máscara revitalizante da Sente. Que eu não conhecia essa marca, mas é da linha Água Micelar. E ela tem uma tecnologia que funciona igualzinho a Água Micelar que a gente usa na pele, né? Basicamente, as micelas, quando elas entram em contato com essas moléculas de poeira, de gordura, de oleosidade nos fios. Essas moléculas, elas são atraídas pelas micelas, né? Então, as micelas tiram, né? Essas moléculas pra fora do fio conseguem promover essa limpeza. Então, eu vi que esse potinho aqui de 100 gramas, a marca, ela vende o pote de 300 gramas, que custa R$38,90 no site deles. Porém, eu não achei esse potinho de 100 gramas, tá? Então, eu não sei se devo considerar uma amostra da marca, já que ela não vende. Mesmo sendo um produto tipo travel size, né? Um potinho pra gente levar, assim, em viagem. Então, é isso, meninas. O valor total dos produtos, sem contar com essa máscara que eu acabei de mostrar, foi de R$174,40. Então, o valor bateu bem acima da assinatura, né? Do jeitinho que a gente gosta. Então, se você quiser garantir a sua assinatura, a sua caixinha de agosto, também é só usar o cupom de desconto DAIENE, tá? Pra fazer a assinatura tanto mensal quanto semestral e anual. É bem facinho, só você acessar o link aqui embaixo que tá no box de descrição, que ele já vai direto pro site com o cupom aplicado. E, claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo pra acompanhar os próximos vídeos. Não se esquece de dar aquele joinha bacana aí embaixo também, se você curtiu o vídeo. E me siga também lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, o DAIENE Calmon, tá? Que eu tô sempre contando novidade por lá. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.